Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge Mix 2, o novo lançamento da Dodge de tela infinita. Bora pro vídeo. O Mix 2 é fabricado pela Dodge e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 24 de novembro de 2017, o link da pré-venda está aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Glare Glass 4, o PPI é 402. O processador dele é o Helio P25, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Amari T880 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Dodge e possui o flash, a frontal também fabricada pela Dodge. A traseira possui 16 megapixels, com um auxiliar de 13, e a frontal possui 8 megapixels, com um auxiliar de 8. Vale lembrar que a traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz. Sua memória interna tem duas versões, a de 64 e a de 128 GB, e é expansível até 256 por meio de cartão de memória. Falando em expansão SD, ele possui o sistema de baia híbrida, ou você usa dois chips de operadora, ou você usa apenas um chip de operadora para usar um cartão SD. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi ou ABGN em 2.4 e 5 GHz, ele possui GPS e a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, magnetômetro e o biométrico. Sua bateria possui 4060 mAh, fabricada pela própria Dodge com metade de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e ouro, e um peso de 210 gramas. Chegamos então ao preço, prós e contras. A começar pelo preço, ele está sendo encontrado por R$ 700 nos links aqui na descrição, e vamos aos prós agora. Seu processador, o Helio P25 é um ótimo processador tanto para uso no dia a dia, WhatsApp, Instagram, quanto para jogos, ele não vai te deixar na mão. Suas câmeras, as câmeras da Dodge tem aumentado sua qualidade incrivelmente nesse último ano, então as câmeras desse celular não vão ser diferentes dos outros modelos. Sua memória RAM, 6GB de RAM, você pode abrir quantos aplicativos você quiser, que não vai travar seu celular quando você estiver trocando de um para o outro. A sua memória interna é de 64GB e sua versão de 128GB, então se você é uma pessoa que guarda séries, filmes no seu celular, pega a de 128GB que vai estar filé. Já de 64GB eu recomendo para usuários normais, porque você não vai se preocupar com memória por um bom tempo. O único contra dele que pode ser contornado é que ele não tem entrada de fone, ou você compra um fone Bluetooth, ou você compra um fone Type-C, então eu não vejo isso como um contra muito grande. Mas me diz aí, você compraria o Dodge Mix 2? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então foi isso, se você curtiu o preview do Dodge Mix 2, deixa aqui em like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que a gente tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupons de desconto, e também tiro dúvidas de vocês sobre os celulares que aparecem no canal. O link tá na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.